Na manhã desta sexta-feira ocorreu mais um encontro do projeto A Hora do Idoso que faz parte dos programas de inclusão digital dos telecentros comunitários. Promover o desenvolvimento e reduzir a exclusão social. Este é o principal objetivo dos telecentros comunitários. O projeto A Hora do Idoso, que começou como uma experiência, hoje já foi inserido no programa e possui encontros semanais. São duas coisas que a inclusão digital traz para qualquer cidadão, inclusive o idoso. Essa possibilidade de comunicação, porque hoje você não pensa mais em ligar para alguém. Você quer mandar um e-mail, você quer saber a informação, você quer acompanhar o que ele está fazendo na rede social. Então hoje nós temos que pensar a comunicação como algo mais abrangente. Então a inclusão digital vem a trazer a essas pessoas, esses idosos e jovens, a possibilidade de se comunicar de forma mais ampla. Rever amigos, encontrar assuntos. E a outra coisa é a da autonomia. Você poder fazer sem depender de ninguém. Isso é muito importante para nós. Não ter pressa para aprender é o lema do projeto. Um dos monitores afirma que dar aula para a melhor idade é encantador. Além de pontuais e esforçados, eles têm mais para ensinar do que para aprender. Eles passam coisa para ti que, se você for ver com agorizado hoje, vão dizer, ah, é coisa de velho. Mas aquele valor humano, aquela força de vontade de aprender, de não desistir nunca, isso eles carregam. Bom, é um exemplo para nós. Os encontros ocorrem todas as sextas-feiras pela manhã, na Biblioteca Machado de Assis. A formatura está programada para setembro. E na expressão de cada um dos alunos, se percebe a dedicação e a força de vontade. E-mail já mando, assim, foto, já passei da máquina para o computador, já faço. Isso eu já estou craque, quase. Então eu estou aprendendo muita coisa aqui. Aos 60 e poucos anos, ainda estou entrando na era da informática. Estou muito interessado e fiquei muito tempo para trás. Eu devia ter pegado há uns 10 anos antes. Aí eu estava mais por dentro. Mas ainda tem tempo. Sim, sim. Nunca é tarde para aprender, né? Para mais informações sobre o projeto Hora do Idoso, é só acessar caminhodigital.novohamburgo.rs.gov.br ou pelo telefone 3594-9949 nos ramais 9230 ou 9228.